Impressionante. Cadu, o Nacional da Colômbia treinou ontem na Arena e que informações você pode passar pra gente? O Nacional treinou na Arena ontem, terminou o treino do Grêmio, um pouco mais à noite, você tá vendo aí as imagens, treinou a equipe do Atlético Nacional de Medellín. Na última rodada do Campeonato Colombiano, o Atlético Nacional perdeu em casa, pro Laequidad, por 2x1 jogando em casa. Mas tava com um time misto, já também pensando no jogo de hoje. O Atlético Nacional tá em segundo lugar no Campeonato Colombiano, com 15 pontos, se eu não me engano, e tem 4 desfalques. Dentre esses desfalques, um deles tem uma história interessante, que é o Juan Pablo Ángel, que é um já mais veterano, tem 38 anos, e que jogou a final da Libertadores de 1995 contra o Grêmio e fez o gol do Atlético Nacional no Olímpico. O jogo foi 3x1, tava 3x0 pro Grêmio e o Nacional descontou com esse gol do Juan Pablo Ángel, que hoje não joga. O time costuma jogar num esquema 4-2-3-1, tá na seguida tendência aí do futebol mundial desse esquema. É um time muito rápido, foi assim contra o News Old Boys. E como uma característica dos times colombianos, que normalmente são rápidos. O Baldaço jogando em casa, né? Mas os colombianos não têm muito essa noção de retranca fora de casa. É, também acho. Eles não esperem um time retrancado hoje. E a nossa referência mais recente... É bom pro Grêmio, mas também tem que ter cuidados defensivos importantes. Por isso que não dá pra abrir mão de três volantes. A nossa referência mais recente do futebol colombiano jogando aqui foi ano passado, independente de Santa Fé contra o Grêmio. Eu não lembro como é que foi. Que não, que também não fez retranca. Não, mas é um jogo. Foi pro jogo, chegou a empatar o jogo, naquele pênalti que o Cris... É um adversário, é um adversário. Nós só vimos uma vez esse adversário. Mas é um time que vai pra frente, é um time um pouco... O time dos colombianos com aquela característica um pouco ingênua, né? É um adversário difícil e tem que tomar todo o cuidado e tem que ter toda a paciência no mundo. Esse é o jogo. O time dos colombianos com o Grêmio.